Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vou ensinar pra vocês, pessoal, fazer um bolo de chocolate super rápido e fácil. Não tem muitos ingredientes. Dá pra fazer com o que vocês têm aí, tá? Então, pessoal, aqui eu vou colocar, olha. Eu vou colocar aqui, pessoal, primeiro eu vou colocar os ovos. Dois, tá? Vai prestar atenção aí, gente. 60 ml de óleo. Aqui, pessoal, eu tenho... Aqui, pessoal, eu tenho meia xícara de açúcar. Por que eu coloquei meia xícara? Por causa, pessoal, que o meu chocolate aqui é 32%, tá? De cacau. Só 32%. E ele tem açúcar. E aqui, pessoal, é uma xícara, tá, gente? O que eu vou fazer? Vou dar uma mexida aqui primeiro. Então, gente, eu vou misturar aqui o açúcar com o óleo e o ovo, tá? Vou dar uma misturada aqui. Agora, vamos fazer o que? Vamos colocar aqui o leite, tá, gente? Uma xícara de leite. Lembrando, pessoal, que essa xícara minha aqui, ó, é de 240 ml, tá, gente? Isso mesmo. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui um pouco de farinha. Eu vou colocar aqui, ó, o nosso cacau, olha. De uma só vez, tá, gente? Então, gente, aqui, pessoal, eu vou peneirar essa farinha, tá? Pra não ficar bolado. E pra nosso bolo ficar bem aerado, bem ficar bem fofinho, né? Bem maneiro, pra não ficar aquele bolo pesado. Tá, gente? Gente, é isso mesmo. Aqui, agora, é só mexer. Então, pessoal, agora aqui, olha como é que ficou nossa massa, tá vendo? Agora, vamos colocar aqui uma colher de fermento. E eu vou usar sempre aqui a tampinha, tá, gente? Eu vou usar a tampinha. Olha a tampinha que já tem, ó. Acabou, pessoal. Partei aqui pra aproveitar, né? Aqui, agora, pessoal, é só mexer bem. Não precisa bater, né, gente? Mas é só mexer até ele consumir todinho aqui pra dentro dessa massa. Então, pessoal, agora vamos colocar na nossa forma. Aqui, pessoal, tem uma forma aqui, ela é média, tá? Mas ela é baixa, tá? Mas vocês usam a forma que vocês tiver aí, tá, gente? Então, pessoal, vamos colocar aqui nossa massa, tá, gente? É um bolo, pessoal, super rápido de fazer. E além de ficar muito gostoso, tá, gente? E eu vou usar, pessoal, ganache depois, tá? Uma cobertura de ganache. Pra ficar bem gostoso o nosso bolo. Aí não vou mostrar pra vocês fazer ganache, não, tá, pessoal? Porque eu já tenho no canal aí ensinando como fazer ganache, tá, gente? Gente, isso mesmo. Aqui, agora, vocês fazem isso aqui, ó. Pra ficar bem coisadinho, bem fichado, tá? É fichando o bolo, tá, gente? Então, pessoal, olha só. Eu vou levar ao forno aquecido. Esse dia eu tenho que agrar os céus. Quando eu tiver assadinho, eu volto com vocês. Então, gente, o nosso bolo já assou. Ele aí tá um pouco morno, pessoal. Agora vamos colocar aqui a calda, tá, gente? Então, pessoal, eu fiz a calda aqui com cacau e leite. Aí vocês fazem, vê que se esse mais forte, menos forte. Eu não coloquei muito, tá? E aqui, pessoal, eu tô com esse garfinho, o tamanho dele, o tamanho dele. É bem grandinho, né, gente? Pra ele dar aquela furada aqui, ó. Não, muito bom. Esse garfinho aqui é ótimo. Então, pessoal, agora depois de furadinho. Vamos colocar aqui com a colher, tá, gente? Vou colocar assim, qualquer coisa. Eu vou usar a colher, tá? Pra esparramar. É bom, mas aquelas coisinhas de bico. Mas eu tenho uma ali, pessoal. Mas ela tá ocupada. E eu não quis tirar o doce que tá nela. Pode? O bolo fica bem molhadinho, gente. Então, pessoal, aqui agora, deixa eu falar pra vocês. Eu vou esperar ele esfriar totalmente. Pra eu colocar o ganache, tá, gente? Aqui, pessoal, olha. Aqui tá o ganache, ó. Meia caixa de leite, creme de leite e duas cubos daquele de chocolate. De chocolate, aquele de um quilo. E eu tirei aqui dois cubinhos, tá? Isso mesmo. Então, aqui vamos deixar esfriar. Pra gente colocar o nosso ganache. Então, pessoal, vamos cortar o nosso bolo. Vamos ver como ficou, né, gente? Eu vou medir aqui, gente. Isso pra me pirar com essa coreia, pessoal, tá? Pra tirar um pedaço bem grandão. Então, pessoal, vamos cortar aqui, gente. Quer dizer, cortar, já cortamos. Agora é só tirar. Colocar o dedinho aqui. Gente, olha pra isso. Ih, cachorrada. Olha, pessoal, que lindo. Há um cheiro gostoso, gente do céu. Então, pessoal, aqui. Olha aqui, bem pertinho pra vocês. E olha que lindeza, gente. Olha só, maciez, pessoal, desse bolo, gente. Olha que delícia. Meu Deus do céu. Moradinho, fofinho, bem maneirinho. Então, gente, olha aqui pertinho como ficou, pessoal. Olha que lindezza esse bolo, gente. Olha aqui, pessoal. Olha a fofura, a maciez desse bolo, gente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, gente. Pessoal, se inscrevam no canal. Se não são inscritos, se inscrevam aí e ativem o sininho de notificação, gente. Deixem, pessoal, aquele like bem bonito pra ajudar o canal a crescer, gente. E compartilhem nas redes sociais, pessoal, esse bolo delicioso de chocolate. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.